Nesse conteúdo vamos falar sobre duas notícias realmente boas, mas será que vai chegar na ponta final onde realmente é necessário? Eu estou falando no consumidor final, você que compra o gás de cozinha e você que consome a luz elétrica todos os dias, independente do seu custo, dos seus gastos, porque essa redução serve para todos, independentemente do quanto você consome tanto de energia quanto de gás de cozinha. A primeira informação é Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em até 5,8%. O anúncio ocorre dois dias depois que o governo indica um novo comandante para a estatal. Reajuste passa a valer a partir do sábado dia 9 aí que já está valendo. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira dia 8 a redução do preço de botijão de gás de cozinha, o GLP, em 5,58%. A partir deste sábado dia 9, o preço médio de venda do GLP da Petrobras passa às distribuidoras e passará a ser de 4,48 para 4,23 por quilo, equivalente a R$ 54,94 pelo botijão de 13 quilos. Hoje, haverá redução média de 3,27 por 13 quilos, por um bujão aí de 13 quilos. Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, o que estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e, coerente com as políticas públicas de preço, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras, diz a nota. Agora, se vai reduzir na ponta final, se vai chegar para o consumidor essa redução no botijão de gás de 13 quilos, aí é que vamos ver de fato, porque pode ser igual a gasolina, baixa lá na Petrobras, mas no consumidor final não chega praticamente quase nada. Se chega, é tão pouco que você quase não vê a diferença. Também vamos falar sobre a retirada das duas bandeiras até o final do ano e a previsão do governo, a bandeira amarela e a bandeira vermelha, que pode chegar até R$ 14,50 para o consumo aí acima de 100 kW mês. Também vamos verificar se isso vai chegar no consumidor final, que somos nós, porque muitas vezes acontece lá em cima, sai nos jornais, sai na mídia, mas a diferença a gente não vê em nossas contas. A gente não vê aí nas tabelas que chegam nas nossas residências, nas faturas que chegam aí nas nossas residências sobre o consumo de energia elétrica, que é uma conta que a gente sempre paga a mais, que a gente passa a dever por toda a vida. Quando a gente necessitar, a gente está pagando, porém, nunca é um preço justo de acordo com o que a gente consome quando se fala de energia elétrica. A gente sempre paga a mais, imposto para o governo, imposto para o governo federal, governo estadual, outros impostos para as prefeituras e a gente não sabe o que de fato vem ali em letras minúsculas. A gente só sabe que a conta chega e a gente paga, porque se não pagar, a gente fica sem luz. Essa é a realidade. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Governo federal anuncia bandeira verde para todos os consumidores de energia e reduz em cerca de 20% o valor da conta de luz mensal. A medida passará a valer a partir do dia 16 de abril. Então, no próximo dia 16, a partir daí, terá uma redução das nossas contas de luz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou no fim desta tarde, na quarta-feira, dia 6, o fim da bandeira escassez hídrica. Com isso, a bandeira tarifária verde passará a valer para todos os consumidores de energia a partir do dia 16 de abril. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a expectativa é que a bandeira verde permaneça até o final deste ano. O fim da bandeira, a escassez hídrica, no final do mês de abril, já era uma expectativa do governo federal, que, com a medida anunciada pelo presidente, antecipou a redução em 15 dias. Dessa forma, a conta de luz do cidadão brasileiro terá redução cerca de 25% no próximo mês. Desde setembro de 2021, a bandeira escassez hídrica, no valor de R$ 14,20, desculpe, eu falei R$ 14,50, é R$ 14,20, A cada 100 watts, o consumidor era a vigente. Esse valor extra foi necessário para compensar os custos de energia que ficaram mais caros em decorrência do enfrentamento do período de escassez de recursos hídricos. Em 2021, o pior em 91 anos. Hoje, apenas os consumidores beneficiados com tarifa social de energia elétrica estão isentos desta bandeira de escassez hídrica e pagam a bandeira tarifária divulgada mensalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL. Além disso, os moradores de áreas não conectadas ao sistema interregado nacional, como é o caso do estado de Roraima, também não pagam bandeira tarifária. Então, está aí, né? Menos na nossa conta, 20%. Vamos ver se, de fato, a nossa conta vai reduzir a partir do mês que vem, porque já começa a valer, a partir desse mês, dia 16 de abril de 2022. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo.